Bom, parece que os famosos estão tomando gosto pela pegadinha também, viu? Quem foi o último a cair foi o Zezé de Camargo, né, Cecília? Ai, gente, não há de ser que esse vídeo tá engraçado. Quem aprontou dessa vez foi a Graciele Lacerda. Quem é a Graciele Lacerda? A esposa do Zezé, a Clara. Isso, isso mesmo. Ela resolveu contar como é o dia a dia dela na fazenda. Mas parece que o Zezé não acreditou muito, hein, gente? Vamos ver. Vou falar primeiro da minha rotina, tá? O que que eu faço, o que eu tô fazendo nessa pandemia, né? O que tá acontecendo, o que eu mudei, como é que eu conduzo. Então, vamos lá. Eu acordo 5 horas da manhã, vou tirar o leite da vaca. E aí eu trago, fervo o leite, né, porque tem que ferver. Fervo o leite, né, porque tem que ferver. Aí eu preparo o pão, faço o pão caseiro na hora. Preparo o café de todo mundo. Preparo a mesa, deixo o café da manhã, porque todo mundo acorda tarde. Eu fico acordada já há um tempão, esperando eles acordarem. Mas quando eles acordam, o café da manhã já tá todo prontinho. Aí depois que todo mundo acorda, faz o café, eu já corri a fazenda inteira. E depois que eu corro, tomo banho, e aí eu vou cuidar dessa pessoa aqui, né? Faço o café da manhã, levo na cama, tudo saudável. Nada disso, sabe por quê? Porque eu não acordo de manhã. Não, isso, isso. Eu durmo, eu durmo tarde, durmo com votos, artista é danado, não consegue dormir. Não, depois que eu fiz um monte de coisa, aí eu levo o café da manhã pra você. Eu organizo, só funciona depois das quatro horas da manhã que eu começo a dormir. Aí eu durmo, é claro que eu durmo, é que é mais tarde, então um monte, não saio da cama. Tá, mas que horas que eu levo o café da manhã pra você na cama? Duas horas da tarde, mais ou menos. Ah, então. Depois que eu fiz um monte, duas horas também não, né amor? Um meio dia. Ontem foi uma hora e um parâmetro pra ele. Tá. Aí depois que eu levo o café da manhã pra ele na cama, aí eu vou e vou começar o quê? A preparar o almoço de todo mundo, né? Eu vou lá, tiro os ovos da galinha. É... Como é que você tira os ovos da galinha? Tinha o dedo lá. Pega os ovos lá, que fica lá as galinhas chocando. Pega os ovos da almoço. Aí eu vou lá na... Meninho. É, aí eu pego assim. Você nunca pegou um ovo, meninho da galinha? Faço isso todo dia, minha rotina aqui na fazenda. Nasceu na veia de praia. Todo dia... Deixa eu falar, deixa eu acabar de falar, depois você fala o seu... Todo dia eu ia pegar sol na veia da praia, na veia do mar, alguém salgado. Eu fui conhecer mato, fazenda, depois você me conheceu. Então, a minha rotina hoje. Você nunca pegou ovo na galinha? Tenho certeza disso. Mas agora eu tô falando sério. Deixa eu acabar de falar. Você já viu uma galinha botando ovo um dia? Eu não. Eu vou lá e já tá pronto. Mas aonde você vai? Lá pegar. No supermercado. Tá bom. Depois que eu faço isso, eu pego as verduras. Eu pego as verduras. Sapo, então... Faço abobrinha, faço arroz, faço feijão. Se vê um sapo, morre. Morre. Pode ver um sapo, cobra. Não é, ninguém tá falando disso, tá falando da rotina, você tá falando de animais. Cara, você quer me mostrar aí que você sou da fazenda, conheço fazenda, faço tudo de fazenda. Você vai beber o leite tirado da vaca, assim, direto do que? No copo, morre de noite. Ai, meu irmão, não conta. Bem, falei isso. É. Quem disse? Eu vou lá todo dia puxar na tetinha da vaca? É, estou vendo. Tira o leite todo dia e ferro pra você beber. Internet é bom que isso. Gente, por medo da internet. Eita, mas virou febre isso aí, gente? Cuidado, que é engraçado. Tá engraçado. Olha, os vídeos são engraçados, né? Já deu também. Agora vou dizer um negócio pra você. Já deu também. Eu tava aqui ouvindo ela falar, prestando atenção, todas as mentiras que ela tava contando, e achei ela com cara de zilu. Nossa, já. Uma chica melhorada, né? Mais nova, mais nova. É, mais nova. Você achou que parece? Eu acho morena, seu jeito, formado no nariz. Não sei, eu achei mesmo. Achei mesmo. Será? Pode ler, né? Vai ter, né? Eu vou lá dar recadinho.